Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boar, o professor de Exatase. Meu querido, minha querida, é o seguinte, o que tá rolando aqui? Ótica! Ótica e espelho plano. Esse aqui é o vídeo 2, tá? Eu fiz dois vídeos da aula 3. É a aula 3, espelho plano, segundo vídeo. A teoria, galera, já tá toda gravada e postada lá no meu canal, numa playlist detalhada pra você, tá? Isso aqui é vídeo de resolução de exercício. No final desse vídeo eu deixo um link pra você para a playlist de resolução de exercício de ótica e para a playlist da teoria de ótica, tá bom? E outros vídeos pra você pegar no canal, legal? Gente, então é o seguinte, vou colocar o vídeo na sua tela, aquele esquema de sempre. Coloca o vídeo na sua tela, lê junto comigo, pausa o vídeo, tenta fazer, depois você solta o vídeo pra resolver, pra você aprender bacaninha, tá? Se inscreve-se no canal, dá aquela força pro professor aqui, porque o YouTube hoje gosta muito dos likezinhos, do compartilhamento. Ele joga o canal lá em cima pra ter o trabalho mais bem reconhecido, tá bom? Então, vamos lá? Questão número 1 dessa aula. Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão número 1 diz assim. Um jogo de bilhado, um dos jogadores, encontrando-se numa situação de sinuca, deseja marcar o ponto C sobre a tabela da mesa, de forma que a bola 1 descreva a trajetória mostrada na figura. Galera, ó. Então, ele vai lançar a bola 1 em direção à bola 2, porque tem uma bola ali, uma bola preta ali, sei lá o que é aquilo, no meio do caminho que impede que você lance diretamente, né? Que ele possa lançar diretamente, ele vai marcar o ponto C. Tá ali as medidas. 1.200, 1.200, 1.200, ó. 120 centímetros, 50 centímetros, 10 centímetros, tá? Ele pergunta, determine a razão YZ. Justifica sua resposta. Letra B, determine a que distância do ponto A se encontra o ponto C. Galera, muito interessante essa questão. Uma questão que a gente resolve com conceitos de ótica. Por quê? Porque em ótica é exatamente assim. Interessante, galera, que muitos estudiosos, muito tempo na história da ótica, imaginavam que a luz, ela se comportava... Ela se comportava, não. Ela era constituída de pequenas partículas. Isaac Newton mesmo foi um deles. Sabia disso? Já ouviu falar? Isaac Newton imaginava que a luz, ela era constituída por pequenas partículas. Por isso que ele podia resolver o problema de ótica geométrica semelhante aos problemas que você resolve utilizando tabela que você lança uma bola de milhar, por exemplo. Entendeu a ideia? Eles imaginavam que era algo semelhante. Bastante interessante, né? Então, nós vamos fazer da mesma maneira. Tá legal? Então, ó. Volta aqui para a luz que eu te explico, ó. Galera, então é o seguinte, ó. Essa bolinha não consegue ser lançada direto para cá, então vai ser lançada na tabela, bater e voltar aqui, não é isso? Então, como é que a gente faz? Lembra? Esse ponto 2 aqui, eu projeto ele aqui atrás. E aí é semelhante a um raio de luz que sai do ponto 1 e vai até o ponto 2 direto ou até o ponto 2 projetado lá, que vem até a bolinha 1 aqui. É assim que a gente pensa, entendeu? Como é que funciona? Então, olha só. Primeiro, a letra A, né? A letra A é tranquila. Determine a razão x e y, justifique sua resposta. Gente, pela lei da reflexão, esse ângulo interno aqui tem que ser igual a esse ângulo interno aqui, ó. Eu vou chamar de teta. Vou pegar aqui o canetão azul. Ó, aqui, por exemplo, o teta é igual a teta. Como teta é igual a teta, obviamente, ou teta 1, teta 2, se quiser, teta 1 igual a teta 2, então, obviamente, que x é igual a y, tá? x é igual a y. Letra A era isso. Ele nos perguntou por quê, quanto vale a razão x e y e justificando sua resposta. Então, ó, não se esqueça de responder, galera, da maneira que ele pergunta. Ele perguntou qual a razão x sobre y. x sobre y é igual a 1, tá? Cuidado. Tem vestibular, concurso e tal, que eles descontam notas quando resolve coisas assim, né? É claro que x é igual a y, mas ele quis saber quanto que é x dividido por y, tá bom? Muito bem, então, letra A é isso aqui. Letra B. A que distância, tô relendo ali no computador, determina a distância do ponto A se encontra o ponto C? Gente, ele quer saber quanto vale essa distância aqui, ó, de A, aqui, ó, a C, que é esse ponto aqui. Começou a chover forte aqui na minha casa. Consegue me ouvir? Ó, de A pra C, e aqui é B. Então, galera, o que que tá acontecendo? Ele quer saber a distância de A até C. Ele nos deu que a distância de A, B, é igual a 120 centímetros. Então, ó, isso aqui vale 120 centímetros. Nós temos pelo desenho, pela figura, que isso aqui vale 50 centímetros, ó. Essa distância aqui vale 50 centímetros, tá bom? O que mais, Boarô? Ele falou que essa daqui vale 10 centímetros. Essa daqui, ó, meu desenho tá fora de escala, claro. Aqui vale 10 centímetros. Então, ele quer saber, tomando em consideração essas informações que ele deu, ele quer saber quanto vale a distância A, C. Ele quer saber esse ponto aqui. Gente, eu vou resolver por semelhança de triângulos. Olha só que interessante. Vou imaginar o ponto 2 aqui, e aí eu vou montar um triângulo, olha só, eu vou montar um triângulo que ele fica assim, ó. Assim, 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 ó. Ó, ó, olha só o que eu tô fazendo. Quando eu projetei o 2 lá em cima, eu tenho esse triângulo aqui, ó, maior e salvo, percebe? Ó, de maneira que aquela parte lá de cima vale 120. 120 centímetros. Essa parte aqui no meio, a distância A, C, é o que ele quer. A, C. O total, olha que interessante. Se eu projetei 10 pra lá, então, olha só que legal. Desse ponto aqui, meu querido, ó, desse ponto aqui, a esse ponto aqui, ó, ó, quanto que eu tenho? Olha, se eu tenho 10 aqui, eu tenho 10 aqui. Se eu tenho 10 aqui, eu tenho 10 aqui. Entendeu? Entendeu? Ah, então, esse total aqui, galera, ó, esse total aqui vale 60, né? Aqui vale 50, não é? E o total, ó, fazer esse terno aqui, ó, aqui vale 60 centímetros. Entendeu? 60 centímetros no total, vou fazer assim, ó, ó, e 50 centímetros, esse tipo de assim. Ora, então, vou fazer a possibilidade de triângulos. 120 dividido por A, C, é igual a 60 dividido por 50. Entendeu? Como você pensa? Ah, então, vamos lá, ó, 120 dividido por A, C, a distância C, é o que ele nos pediu, vai ser igual a 60 dividido por 50. Entendeu? Ah, então, vamos lá, bora, ó. Então, continuando aqui, ó, galera, então, continuando aqui essa conta, eu vou simplificar 120 por 60. A 60 vezes 2 é 120, então, ficam 2 aqui, certo? A, C, vai ser igual a 50 vezes 2, ou seja, 100, né? Então, a distância A, C, vale quanto, bora, ó? A distância A, C, vale 2 vezes, 2 vezes 50, que são 100 centímetros. Então, essa é a resposta da letra B. Entendeu? Entendeu como a gente faz? Bacana, né? Então, se tiver problemas assim, é muito comum eles colocarem um espelho aqui e fazerem perguntas muito semelhantes à que ele fez nesse exercício. Então, o raciocínio que você deve seguir é o mesmo, tá bom? Galera, vamos fazer mais exercícios? Então, vou colocar na sua tela o exercício número 2, pra gente poder resolver, tá bom? Então, dá uma olhadinha na sua tela, ó. Galera, a questão número 2, que é o Anofobers, diz assim, ó. Uma jovem está parada em A, diante de uma vitrine, cujo vidro de 3 metros de largura age como uma superfície refletora plana e vertical. Ela observa a vitrine e não repara que um amigo, que no instante T0 está em B, se aproxima com velocidade constante de 1 metro por segundo, como indicado na figura, vista de cima. Então, tá aí, galera, figura, você tem um vidro ali, esse vidro tem 3 metros, a pessoa está em A e um amigo se aproxima a partir do ponto B. Note que na figura está toda em escala aí, né? 1 metro, 1 metro, 1 metro, tudo certinho, hein? Escala. Galera, se continuar observando a vitrine, a jovem poderá começar a ver a imagem do amigo refletida no vidro após o intervalo de tempo aproximadamente de... Opa! Galera, essa é uma questão bacaninha de campo visual, tá? É uma questão bastante bacana de campo visual. O amigo que está vindo em B, a uma velocidade de 1 metro por segundo, passará a ser visto por ela quando ele entrar na região de campo visual dela. Essa é a ideia, tá? Então, quando entrar na região de campo visual dela, ela vai passar a ver. Então, esse exercício eu coloquei para a gente treinar a questão de como marcar o campo visual, como definir corretamente o campo visual numa situação como essa, tá legal? Então, volto aqui para a luz que eu te explico, ó. Galera, problema de campo visual é extremamente importante. Você tem que saber trabalhar com o campo visual. E como é que você resolve o problema de campo visual? Cara, é o seguinte, minha querida. Pensa assim, ó. Siga alguns passos, aqueles que eu discuti com você lá na aula de teoria. Siga alguns passos que sempre dá certo. Então, ó, ele quer saber o seguinte. Tem uma pessoa aqui, no ponto A, que vai ver por esse espelho, na vitrine que vai servir como espelho, a chegada de um amigo que está vindo lá do ponto B, para cá. Quanto tempo vai levar para enxergar? Meu, é um problema de campo visual um pouquinho adaptado, digamos assim. Gente, a primeira coisa que você deve fazer é construir o simétrico do observador. O que é esse método do observador, para o Aro? É equivalente à imagem do observador, tá? Se não tiver espelho até o ponto em que ele está, você prolonga o plano do espelho e construa a imagem lá atrás. No caso, o espelho vem até aqui, então não vou ter esse problema. Então, esse ponto aqui, ó, eu fiz aqui na minha lousa quadriculada com cuidado para que desse certinho, igual à escala que está no exercício, tá? Então, esse ponto aqui, meu querido, minha querida, é o A linha. Quem que é o A linha? É o simétrico do observador, tá bom? Feito isso, o que eu faço agora para saber qual é a região de campo visual? Ou seja, qual é a região de campo do espaço que, se tiver objetos ali, a pessoa vai conseguir enxergar pelo espelho? Região de campo visual, né? O que eu faço agora? Eu pego um raio de luz que vai tangenciar o espelho nas duas extremidades, entendeu? Então, eu vou pegar um raio de luz que vai tangenciar o espelho nessa extremidade aqui, ó. Aqui. Eu vou pegar um raio de luz que vai tangenciar a outra extremidade do espelho. Então, a outra extremidade do espelho vai ser tangenciada por aqui, tá? Na verdade, essa primeira extremidade do espelho, a extremidade do lado de cá, vai fazer diferença no exercício. Mas é bem bacana você fazer as duas sempre, tá? Então, ó, meus queridos, tem isso aqui que está acontecendo. Tá bom? Então, pegamos o simétrico do observador e traçamos o raio que vai tangenciar o espelho aqui. Então, olha que interessante, olha que interessante. Tá vendo essa região do espaço aqui? Toda essa região do espaço aqui, ó. Toda essa região do espaço corresponde, meu querido, minha querida, ao campo visual nessa situação. Porque o campo visual depende do espelho, do tamanho do espelho, obviamente, de como ele está disposto, obviamente. E depende também do observador. No caso, nessa situação, essa aqui é a região de campo visual, tá? Essa aqui é a região de campo visual. Então, tudo que estiver aqui dentro, ela vai conseguir enxergar campo visual. Extremamente importante, tá? Note que o amigo dela está fora da região de campo visual. Ele está vindo, mas ainda não chegou. Mas esse exercício, eu vou fazer de cabeça até. Porque ele nos disse que ele se aproxima à velocidade de 1 metro por segundo. Se você olhar com cuidado, eu fiz, como eu disse há pouco, eu fiz o desenho tomando cuidado com a escala para não ter problema. Então, 1 metro mais 1 metro. Se você olhar com cuidado, você vai ver que o amigo que está no ponto B está, na verdade, a 2 metros de entrar na região de campo visual dessa menina que está no ponto A. Bom, então, se ele está a 2 metros e ele está se deslocando a 1 metro por segundo, meu, lógico, né? V é delta S por delta T. V é delta S por delta T. Claro. Há uma velocidade de 1 metro por segundo. Há uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, ele precisa andar 2 metros, ele vai gastar para isso quanto tempo, Boaró? Quanto tempo? Obviamente que ele vai gastar para isso um tempo de 2 segundos. Por isso, estou olhando aqui na tela do meu computador, por isso que a resposta é a letra A. Resposta é a letra A. Ele vai gastar 2 segundos, tá? Mais importante que esse cálculo finalzinho aqui, é você se lembrar de como construir o campo visual. Repito. Construa o simétrico do observador. Prolongue o plano do espelho, caso seja necessário. Prolongue o plano do espelho. Construa a imagem do observador lá atrás. Simétrico do observador. Pegue raio de luz que vão tangenciar, tangenciar esse espelho. Porque tudo que está aqui é possível ser visto por esse observador. Entendeu? É assim que funciona. Questão extremamente importante, campo visual para você. Tá legal? Meu querido, minha querida. Então, ó. Vamos continuar. Gente, ó. Lembra que esse projeto sobrevive de doações, né? Você viu esse vídeo até agora, você está estudando. O projeto já te ajudou. Você quer ajudar outras pessoas. Na descrição do vídeo, eu deixo um link para o espaço, um site que você pega listas lá à vontade, de graça. E também o espaço para você poder ajudar a manter o projeto Boarinho aqui, tá bom? Então, vamos fazer a questão número 3? Dá uma olhada na sua tela, ó. A questão número 3 diz assim, galera. A figura adiante mostra uma vista superior de dois espelhos planos posicionados verticalmente. Um perpendicular ao outro. Sobre o espelho AO, né, OA, incide um raio de luz horizontal do plano do papel mostrado na figura. Após reflexão nos dois espelhos, o raio emerge formando um ângulo θ com a normal ao espelho OB. O ângulo θ vale ver imagem. Gente, o raio de luz está chegando, está formando um ângulo de 20 graus, como diz a figura. Só que ele diz que vai se refletir em OA, esse raio de luz, ele vai depois para OB e vai sair de OB. E ele quer saber quanto vale o ângulo θ em relação ao normal do raio de luz em relação ao espelho OB, ok? É desse cara que ele está pedindo. Tudo bem? Então, ó, volta aqui para a luz que eu desplego. Galera, então vamos lá, ó. O raio de luz chega aqui, α igual a 20 graus, ele falou. Incide aqui, ele vai sofrer reflexão, né, gente? Claro. Então, vale a lei da reflexão. Se ele incide aqui formando um ângulo de 20, olha só, olha só. Se ele incide aqui formando um ângulo de 20 com o espelho, é porque ele forma um ângulo de quanto em relação ao normal? 20 mais quanto dá 90? 70, né? Então, aqui mais 70 graus, ok? Então, o raio de luz que vai sair, o raio de luz, galera, que vai ser refletido, né, o raio de luz refletido, vai ter que necessariamente, ó, vai ter que necessariamente formar o mesmo ângulo. Então, faço aqui, assim, entendeu? É assim que funciona. Então, chegou aqui, eu estou fazendo o desenho mais em escala possível aqui para você enxergar, tá bom? Então, se aqui é 70, aqui é 70 também, ó, aqui é 70 também, tá legal? Aí, ele vai ser refletido aqui. Eu vou dar um zoom aí para ficar mais fácil para você enxergar. Ok. Então, ó, se aqui é 70, é porque aqui dentro, meu querido, é 20 também, né? Então, aqui é 20 também. Aqui, se aqui é alfa, aqui é alfa também. Ok. Então, ele vai chegar lá, vai incidir no espelho O, B. Esse aqui é o O, A, O, B aqui, ok? Então, vai ficar assim. Incidiu ali, aqui eu tenho a reta normal também, né, a superfície. A reta normal superfície, assim que funciona. Muito bem, então, se esse ângulo aqui é alfa e aqui entre eles é 90, ó, não é assim que funciona? Se aqui é alfa e aqui é 90, aqui é 90 menos alfa, ou seja, ou seja, 70 também, né? Então, esse cara aqui dentro é 70 também. Apareceu aqui para você? Ó, 70 também, tá? Quem é o O? Esse cara aqui, tá bom? Esse cara aqui é 70 também. Mas ele quer saber qual é o ângulo do raio de luz em relação à normal, né, à normal ao plano aqui do espelho O, A. Então, ele quer saber quanto vale esse ângulo de saída aqui. Então, o que eu faço agora? Bom, então eu respeito a lei da reflexão. Esse ângulo de chegada, esse ângulo de saída aqui, ó. Tá? O raio chega aqui, reflete lá, volta aqui. Quanto vale, então, galera? Quanto vale o ângulo teta? Ele chamou de teta esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é teta. Ah, mas, gente, não é difícil, né? Concorda comigo? Não é difícil. Olha só. 20, 70. 70 também, lei da reflexão. 20 também. A soma aqui dentro tem que dar... A soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Como aqui é 90 e aqui é 20, aqui é 70 também. Ah, mas olha aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo total aqui, ó. Ele vale quanto? Vale 90. Então, esse cara aqui, meu querido, ó. Que é o teta. Esse ângulo aqui, que é o teta. Que é igual a esse ângulo aqui, que é o teta também. Vai ser quanto? Quanto mais 70 dá 90? 20. Então, esse ângulo aqui é 20. Então, o ângulo teta é igual a 20. Entendeu? Entendeu? Então, resposta, letra C. Resposta, letra C. Ok? A associação dos espelhos, mas ele não cobra número de imagens, ele não cobra isso, não. Ele está discutindo com você aqui sobre o ângulo de incidência e o ângulo de saída, tá? Muito bem, meus queridos. Então, vamos fazer a questão número 4 e 5 para a gente concluir essa aula, tá bom? Então, ó. Vamos fazer a questão número 4. Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão número 4 diz assim. A figura representa um objeto e 5 espelhos planos. E 1, 2, 3, 4 e 5. Tá vendo, gente? Um objeto, uma seta ali no meio e 5 espelhos. Assinale a sequência que representa corretamente as imagens do objeto conjugadas nesses espelhos. Gente, um objeto, 5 espelhos. Um objeto, 5 imagens, né? Cada espelho vai ter a sua imagem. Então, você tem que se lembrar que a imagem gerada pelo espelho 1 depende apenas da posição do objeto e do espelho 1. Não importa os outros espelhos. Então, o que você tem que fazer? Faça apenas a imagem referente a 1, referente a 2, referente a 3, referente a 4, referente a 5, separadamente. Apenas isso. Tá bom? Então, ó. Volta aqui para a luz que eu te explico, ó. Galera, então, ó, como eu disse, vamos fazer a imagem gerada pelo espelho 1 desse objeto. Esqueça os outros espelhos. Mantenha a regra, tá? Mantenha a regra. O objeto, ele vai ter uma imagem associada a ele, que está a mesma distância do espelho, aqui atrás, e com as mesmas dimensões. Então, na minha lousa quadriculada aqui, eu deixei, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Tá aqui. A ponta tá aqui. A ponta tá ali. Então, o que que eu vou ter aqui, galera? Eu vou ter uma imagem, uma seta, ó. Eu vou ter uma seta, que é o quê? Que é isso aqui. E o mesmo vale, essa imagem, é a imagem gerada pelo espelho 1. E o mesmo vale aqui para o outro lado. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, aqui na escala que eu fiz. Então, tá aqui. O que que vai acontecer? Vai acontecer que a imagem formada pelo espelho 1, tá aqui, ó. Entendeu como funciona? Agora, 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 eles fizeram fácil. Verdade. E os outros? Bom, aqui no espelho 3, tem que entender o seguinte. A pontinha da seta, vamos chamar de A, e de B a extremidade da seta, do objeto. Como é que eu faço para gerar imagens de objetos extensos? Eu tenho que fazer o seguinte. A pontinha da seta está, ó, 1, 2, 3, 4 na minha escala. 1, 2, 3, 4. Então, esse ponto aqui vai ser o A linha. Entendeu? Aquele ponto ali vai ser o A linha. E o B? A quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No meu desenho. Então, ele vai estar atrás do espelho a sete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, entrou na palavra espelho ali, mas ele está ali em cima. Vou marcar de azul para destacar, para você enxergar melhor. Então, ó, ele está ali. Então, aqui é o A linha. Ali em cima é o B linha. Vai, Boa Aroa. Então, espera aí. Essa imagem vai ficar assim ou de ponta cabeça? Gente, respeite o que você fez. O A está a cinco quadradinhos do espelho. Então, o A linha terá cinco quadradinhos. O B está a sete. Então, B linha vai ter que estar a sete. Logo, respeitando essa referência, Você vai construir aqui, ó, uma imagem que está de ponta cabeça em relação ao objeto. Claro, ó, a imagem tem que estar assim. Tá bom, gente? Mais próximo do espelho o objeto, mais próximo do espelho a imagem. Isso vale para um objeto extenso qualquer, né? Se eu pegar um espelho, colocar um espelho aqui, Essa ponta aqui, vai estar a imagem dela aqui atrás, Vai estar mais próximo do que essa ponta aqui, Que vai ter sua imagem jogada lá atrás. Claro, assim funciona. Aí, Boa Aroa, e as outras? A mesma coisa. Você tem que se lembrar que a imagem, a referência, sempre é perpendicular. Ó, perpendicular que passa pelo plano do espelho. Então, o A desse cara, o A linha, vai estar aqui. Olha que interessante, do espelho 4. E aqui, ó, perpendicular ao plano do espelho, Ó, o A linha, deixa eu subir a referência aqui, que eu fiz. O A linha, aqui. Entendeu como funciona? Né? Meu desenho está mais ou menos em escala, tá, gente? Aqui, acho que você é melhor, teria que ser na linha de cima aqui da minha referência. Aqui, assim. Entendeu? Então, se aqui é o ponto A, aqui é o ponto A linha, ali é o ponto A linha. Se aqui é o ponto B, ó, perpendicular ao plano do espelho. Aqui vai estar o B linha. Ó, perpendicular ao plano do espelho. Perpendicular ao plano do espelho. Não esquece, hein? Cuidado. Tem que ser perpendicular ao plano do espelho. Então, aqui vai estar o ponto. Tá? Esse ponto aqui, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, aqui vai ser assim. E aqui vai ser assim. Estou supondo o objeto exatamente vertical e esses espelhos a 45 graus. Então, a imagem vai ficar exatamente horizontal. Entendeu? Entendeu? Quem não dá isso com uma resposta, Boaró? A questão caiu na UNIFESP. UNIFESP, resposta letra A. Ok? Resposta letra A. Viu só como passa a passo você vai entendendo? Tá? Passa a passo você vai entendendo. Meu querido, é o seguinte, então. Vamos fazer a última questão dessa aula. Questão número 5. Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão número 5 diz assim. Na figura ao lado, no caso aqui abaixo, né? Um observador está inicialmente na posição A, em frente a um espelho plano. Entre A e o espelho está situado o objeto O. O observador vê A, o observador em A, vê a imagem virtual de O localizada no ponto I. Tá vendo, gente? Destacado ali o I. Lembrando sempre que o objeto vai ter sua imagem conjugada à mesma distância do espelho e na perpendicular que passa pelo espelho, ok? Onde estará a imagem de O caso o observador se desloque até a posição B? Então, olha, interessante. O observador vai sair da posição A e vai se deslocar até a posição B. A pergunta é, onde vai estar essa imagem? Gente, eu fiz uma questão semelhante, né? Com conteúdo semelhante a essa na lista anterior, né? No vídeo 2, né? No vídeo 1, desculpa, no vídeo 1 da aula 3. Esse aqui é o vídeo 2 da aula 3. Ah, galera, a imagem não muda de lugar. Não importa onde você põe o observador. Pode até ter um problema de perspectiva. A pessoa tem a impressão de que o objeto está diferente, está distante, mais próximo e tal. Mas isso aí não ocorre, tá? A imagem estará sempre à mesma distância que o objeto está do espelho e na perpendicular que passa pelo plano do espelho. É sempre, sempre, sempre assim. Tá bom? Então, a resposta é o quê, gente? Desse exercício. Isso é o I. Tá? Então, não importando a distância, a pessoa vai ver no mesmo ponto que a imagem. Tá legal? Então, volta para o Palousa. Galera, então, o que acontece? Um observador aqui em A, que é o ponto A, né? Um observador aqui em O. Não, não importa. Não importa onde você coloca o observador. Se o objeto está a uma certa distância do espelho, isso aqui é o espelho, né? A parte espelhada está aqui na frente, essa parte aqui é a parte de trás do espelho, a imagem estará sempre à mesma distância e na perpendicular que passa pelo plano do espelho. Não é assim que funciona? Ok? Então, não importa, gente. Não importa. Aqui, o que ele fez? Ele fez um I3 aqui nessa direção. Aqui, nada a ver. Aqui, um I3, nada a ver. Ele fez um I4. Estou olhando ali no meu computador. O I4 parece que está aqui em cima do espelho, porque está na reta que ele está olhando aqui. Como está nessa reta, ele imaginou um I4 aqui. Nada a ver. O I2, ó. O I2 aqui em cima. Tá? Não, nada a ver. A imagem estará no mesmo ponto. Tá? E o I1? O I1 é esse cara aqui. Ele fez um outro ponto aqui fora. Um I1, sei lá. Então, o ponto é o próprio I. Tá? Então, por isso que a resposta é a letra E. Resposta, letra E. Questão número 5. Resposta, letra E. Tá bom? Então, galera, é isso. Chegamos ao final de mais uma aula. Não se esquece de ver todo o conteúdo. Faça tudo com cuidado. Faça tudo passo a passo, para que você possa entender. Tá legal? Você possa fazer isso tudo com cuidado, você possa entender. Todo final de vídeo eu deixo aqui um link para você cair na playlist de resolução de exercício. Deixo um link para você cair na playlist da teoria de ótica. E graças a Deus as coisas estão caminhando. Estou fazendo bastante conteúdo para vocês agora. Tá bom? Então, é isso, ó, gente. Está assistindo os vídeos, inscrevendo-se no canal, dar o apoio que você puder dar financeiro, que você puder dar um projeto no ar. É extremamente importante. Tá bom? Então, é isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom a você. Fica com Deus e até mais. Valeu?